O Pacto, o novo filme de ação guerra do Prime Video. Eu sou a Bárbara Antônia e vem comigo saber tudo o que eu achei desse filme. A história vai seguir o Sargento John Kylan, Jack Glynne Howe, um homem que em sua última missão no Afeganistão, se juntou a um intérprete local, a Hammard, para fazer um levantamento do local. Quando sua unidade é embossada em uma patrulha, Kylan e a Hammard são os únicos sobreviventes. Com combatentes inimigos em perseguição, a Hammard arrisca sua própria vida para carregar Kylan por quilômetros do terreno até chegar em um local seguro. De volta ao solo americano, Kylan descobre que a Hammard e sua família não conseguiram passagem para os Estados Unidos, como tinham prometido para ele. Determinada a pagar sua dívida e ajudar um amigo, Kylan retorna à zona de guerra para resgatar a Hammard e sua família, antes que as milícias locais o alcancem primeiro. O Pacto, para mim, foi uma grande surpresa. É um ótimo filme de guerra e, embora não seja baseado em fatos reais, ele retrata o realismo um pouquinho do que foi nos capítulos finais da guerra entre os americanos e o talibã no Afeganistão, após mais de duas décadas de combate. Mesmo com alguns problemas, o filme consegue entregar aqui o que ele promete, com uma boa fotografia, ação eletrizante e uma atuação elogiável do Jack. Se sai muito bem, tanto nas partes dramáticas, que tem muito nesse filme, e nas partes da ação, da guerra, do combate, do confronto. E o filme de guerra não pode faltar boas ações de confronto. A produção do diretor Gunn Richard conseguiu, sim, fazer uma boa crítica ao fato dos americanos não terem honrado com o que tinham prometido, com o seu pacto. Com os intérpretes afegões, foram deixados para morrer quando o exército decidiu sair do país. Deixando um rastro de morte no Afeganistão, o talibã retomou o poder muito rápido. Vários dos seus intérpretes locais e familiares foram perseguidos e mortos. É muito triste pensar nesse viés tão realista que milhares de pessoas foram mortas nessas circunstâncias, em ajudar um país que havia lhe prometido uma segurança, uma estabilidade, e eles não cumpriram com o pacto. É um filme com excelentes atuações, com um viés crítico muito potente, e conseguiu trazer um peso nativo muito legal. A interação mais legal que eu achei foi dessa construção da amizade e da questão honrosa, que independente se o país estava ou não a favor do Jack e resgatar o seu amigo, ele é um personagem fictício, né, mas é o personagem que ele vai, hipoteca a casa, acaba deixando a família ali num estado mais de angústia, aflição, por ele ter que retornar ao país, mas ele volta para salvar aquele que havia lhe salvado. Isso aqui, nossa, eu me deixei arrepiada no filme. Quando se fala de honra humana, é muito bonito quando você se identifica com essas questões, né, porque alguém que lhe deu praticamente a sua vida, arriscando sua vida, você conseguir retribuir isso de volta é sim uma dívida, uma dívida que nesse momento foi uma dívida de vida ou morte. No filme que soube bem retratar isso, ele nos trazia para essa angústia tão latente. As cenas mais bonitas são a Hammard carregando o Jack quilômetros e quilômetros, lutando, mesmo ele sem força, ele conseguindo, sabe, ele tirando a força ali não sei de onde para ajudar ali aquele homem. Ele poderia só ter largado ele, teria morrido ali, mas não, ele foi até o fim para ajudar ele. Claro que tinha, assim, um pouco de segundas intenções com os americanos ali, para, pô, ajudei ele, eu trouxe um dos seus. Ele até fala isso, eu trouxe um dos seus. Para salvar, né, a família dele. É aquele lado, né, nós humanos somos movidos por dois e és. Ou a compaixão ou por interesse. E aqui meio que junta os dois. Tem um pouquinho sim de interesse e tem um pouquinho sim de compaixão, né, a gente consegue ver. Não foi só por interesse, não foi só por compaixão. É um pouquinho dos dois. E tudo bem. Tanto que foi tudo bem nessa circunstância, por quê? Foi uma mão dupla, né, foi retribuído. Teve essa retribuição. O Jack aqui, ele teve esse valor honroso e respeitoso de amigo e soldado, né, que precisava quitar essa dívida. Eu adorei o filme, principalmente as cenas mais dramáticas. No momento ali da tensão da guerra, aquele peso latente, aquele peso ali daquelas cenas, dividindo uma gotinha de água no meio do nada, dividindo um pouquinho da maçã que ele tinha conseguido ali, com uma amiga ali que tava nem raciocinando ali direito. Aquilo, o que ele fez e suas ações naquele momento determinou o que salvou ele e sua família. Ah, e eu gostei muito do filme, pro pacto, eu dou nota 8. Foi um filme de ação, de suspense, de um pouquinho de drama, de guerra, né, principalmente de guerra, que entregou boas cenas, explosão, tiroteio. Teve de tudo um pouco, mas principalmente essa honra e esse compromisso que os Estados Unidos acabam não tendo com os intérpretes e com as pessoas que ajudaram os americanos ali. Essa viés crítico foi muito legal de ter visto essa outra parte. Então é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários se você assistiu o filme, o que você achou, tá bom? Eu quero ver a sua opinião aqui também, beleza? E é isso. Inscreva-se no canal se não é inscrito, ativa a notificação pra receber os vídeos, assiste os vídeos que estão passando aqui na tela pra vocês, tá bom? E é isso. Chuva de likes e... Fez! Até o próximo vídeo!